E olha esse caso. Duas irmãs gêmeas de apenas seis anos morreram com um intervalo de apenas oito dias em Igrejinha, no Vale de Paranhana, a 90 quilômetros de Porto Alegre. O caso chocante ganhou mais um desdobramento nesta quarta-feira com a prisão da principal suspeita, a própria mãe das meninas. Segundo o delegado Kleber Lima, responsável pelas investigações, há indícios de que a mãe possa ter assassinado as filhas Antônia e Manuela. Manuela morreu no dia 7 de outubro e Antônia faleceu ontem, dia 15. A polícia civil informou que todas as perícias já foram realizadas e a investigação segue em andamento. Graciano Ronaldo, comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, que atendeu Antônia no dia de sua morte, contou que ela apresentava os mesmos sintomas da irmã, parada cardiorrespiratória e incontinência urinária. As duas foram socorridas em casa. Em nota, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente informou que vai averiguar se houve falhas no trabalho do Conselho Tutelar, mas afirmou que não recebeu denúncias ou indícios prévios de maus tratos contra as gêmeas. O Metrópolis segue acompanhando o caso que ainda faltam peças. Qualquer nova informação, você confere aqui no nosso canal do YouTube e também no portal metrópolis.com.